Música Salve tropa, mais um vídeo insano aqui no canal rapaziada Tô no Rio de Janeiro, é pós pro league aí né, vou ficar aqui até o mundial mais ou menos E mano, atualizaram a incubadora Velho, veio um chapeuzinho de palha diferente mano Trocar meu chapeuzinho de palha rapaziada, é certo O que? Chapeuzinho de palha 2.0 do backzinho? Opa Rapaziada, então bora lá, bora ver se eu tô com sorte Eu ainda acho que eu tenho, eu ainda acho que eu tenho, foi ótimo Eu acho que eu tenho Eita Eu acho que eu tenho Caramba, esqueci a palavra Alguns projetos da outra Que dá pra eu trocar, eu tenho 24 projetos da outra Vou trocar tudo pelo projeto dessa aqui Bora lá Projeto, claro Ah, brabo é esse aqui? Pegar tudo Vai vim, vai vim, vai vim Quase Eita Estou legal no nosso lado, hein, tropa Igual vai dar, vai dar ruim Aqui já tô com o outro projeto O que é isso, mano? Não é possível não Só pra ver se desbuga lá, tropa Não tô nem entendendo Não tô nem entendendo Morte reale Tupadura, velho Tupadura tá trollando É, doidão É, moleque Agora vai, rapaziada Agora vai Olha aí Dá o giro de 10 Bolado Já volta tudo, tropa Pensa Vai ser difícil Também isso, cara Pedra Par, me dá pedrinha Legal que eu fico girando Essa parada Outro Outro projeto Depois eu vou ver Eu tô com uns 600 emblemas, velho Mano, 26k Tipo como que eu tava Acho Pusse que pegar, velho Parceira do céu Olha aí, safadinha É possível, mano Garena, garena Uma safadinha Olha, é só eu que não tenho sorte Com essa coisa Deixa eles comentarem, rapaziada Deixa eles comentarem Se vocês têm sorte Nesse filme, mano Que meu parceiro Isso, mano Ah, não Não vai assim, vai Eu vou botar De novo você Pedra Mano Aqui vai ser Vai ser complicado, tropa Eu já tô com três Mas vai faltar pedra, velho Vou pegar o primeiro aqui, rapaziada Não, vamos deixar pra pegar de... De cima Tirar três aqui Que tem Que tem Tocada Até Jessica A gente tá ganhando Olha o passe Já como é que tá Caramba, bolada Em, tropa Isso aqui é Pusada Vou tirar tudo lá Depois deixa eu tentar pegar ela Chegou a hora De perder Mais Dima Chegou a hora De perder Mais Dima Mano Tururu 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 Mano Tô servando aí, rapaziada Rapaziada Se você não tem acompanhado as lives na Twitch Tem feito live na Twitch Todo dia Link vai estar na descrição aí É Twitch.tv Barra B 4kk São 2k Porque já tinha o cara com Outro Ah não, rapaziada É possível, mano Pra não ficar o vídeo muito grande, rapaziada Eu vou abrir aqui rapidão, mano Vou abrir aqui rapidão pra Pra ver como é que vai ser, véi Só sei que Aí no final eu mostro aí quantas coisas eu ganhei Aí que tá Essa aqui foi pesada No final A gente vê quantas coisas eu ganhei, rapaziada Não, compartilha Desculpa, rapaziada Eu tô sempre tossindo Eu tô meio rouco Eu tô Eu tô meio Sei lá Tô meio esfriar Tô anemic, sei lá E tá complicado Eu tido vontade Só de dormir, mano Eu não fico assim É tenso, é Fico muito cansado Pum É, é, mané Cod Mais uma Vai dar bom, tropa Acho que vai dar bom Tá tenso, hein É possível Dar aquela ajeitadinha no cabelo Olha o Olha o diferencial, tropa Tô risco Pá Spick Pum Gusto, viado Incubadora Maldita Duido Mano, é possível Rapaziada Não, cara Vem pedra Cara Não quero mais projeto Não, rapaziada É, moleque Acho que vai dar pra gente zerar, hein Trapa Acho que vai dar pra pegar tudo Ah, desculpa A doido Pedra 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 Boa Pedra Ó, pedrinha Pedra É Opa Af Ó, tropa Acho que a gente pegou algumas coisas aqui já Vamos fazer as contas aqui Pegar esse doidão aqui Cara Como eu uso mais moleque masculino Vou abrir aqui Vou primeiro pegar os masculinos Bacana Agora vai ficar faltando pedra Mano, sempre fica faltando pedra Incrível Ai, ai, ai Três, seis Onze Doido Quase Descutei, mano Não dá não Vai dar, não vai dar Não vai dar não A arena trola muito Mano, a arena é gente boa, rapaziada Que isso, cara Pedra Vai vir logo Cinco pedras Mano Só porque eu tô reclamando Eu tô vendo só pedra agora Aí vai vir o Caramba O diamante só vai descendo É possível É possível Boa 0,5 Pedra A última em tropa Mais um projeto Ai, eu fico cheio de projeto Pra próximo Mano, agora bora ver O que que dá pra pegar ainda Feminino eu acho que eu não vou pegar, rapaziada Tenho a dúvida agora, véi Pego mais um Tô Tendo mais Tendo mais Esperar Espero que pegou todas as masculinas Essa Vou ter que pegar Não vou ter que pegar Não, né, Trapã Só pra Pra gente Continuar a coleção Aí, mano Ela vai ficar faltando Se por acaso Eu botar a Dima Esse mês Aí eu vou Eu tento pegar ela, mano Pra manter a coleção De toda a incubadora Depois Eu peguei todas as últimas Bora Bora Dudão Rapaziada, você curtiu a roupinha nova? Ah, tem aquela caixa lá Eita Deixa aqui pra eu te abrir, mano Deixa essas caixas aqui Abre de novo essa aqui Esse é isso Paco de smoke Já tem Picket Ó a motinha de novo Já tem Essa motinha Um cubo, velho Eu acho que é a parada mais difícil pegar essa aqui Ó, peguei a UMP E a 12 Vai dar ruim Vai dar ruim Eita Eita Agora nunca Um Ah, veja isso aqui do meu lado rindo Mascarazinho não curti muito não, tropa Mascarazinho que eu vou ter no padrão Agora o chapeuzinho do passeio Chapeuzinho do passeio Chapeuzinho do passeio Chapeuzinho do passeio Olha, se tu gostou da roupinha nova aí Deixa o likezão no vídeo Compartilha com o geral Elabora Com quase chegando a 1 milhão aí É isso, tropa Tem muito o que falar não, doidão Ui, não esquece de clicar no link aí na descrição da Twitch Link da Twitch Cria... Cria o... Teu login lá É... Se cadastra Me segue lá Mano, acompanha a livezinha, mano A livezinha tá insana A gente joga a XSquad Cupzinho Joga tudo Joga com um monte de jeitinho que vocês gostam Geralzinho Nobru tô vendo pra... Pra trazer uma livezinha com ele Quem sabe Tô só bora, hein rapaziada Tamo junto É nóis Fui